Olá, meus amores, eu sou Fran e sejam todos bem-vindos. Meus amores, hoje eu venho trazer para vocês a compra do projeto A Terceira Etapa, tá? Eu já mostrei, fiz vlog, né? Semana passada eu fiz bastante vlog, na verdade eu fiz dois vlogs com as peças do projeto, depois eu mostrei todas as peças em um único vlog, tá? Que eu peguei três cones de barbante e fiz as minhas peças e faturei com os três cones, faturei R$210,00. Então, eu peguei R$210,00, que foi a minha produção, e investi todo em barbante, tá? Como vocês sabem que o projeto funciona dessa forma, tá? A gente pega a quantidade de cone, né? A primeira etapa foi um cone, a segunda dois cones e a terceira três cones. Então, eu já concluí a minha terceira etapa, fiz a minha compra, tá? Tá aqui a minha comprinha, olha, comprei cores lindas, tá? Comprei também uma marca nova e vou mostrar pra vocês tudo, tá? Ao todo, meus amores, eu comprei 14 cones. Cada cone me custou, me custou R$15,00 e tudo, 14 cones, deu R$210,00. Então, eu peguei todo o meu dinheiro e investi, tá bom? E quando me perguntam, você comprou aonde? Eu comprei em João Pessoa, meus amores, a mesma loja onde eu comprei da outra vez, tô comprando em João Pessoa, tá? Porque em Natal, quando chega, não dá tempo de eu comprar e também tá chegando mais só que os armarinhos que eu conheço, só tá chegando em Euro Roma. Eu não posso comprar Euro Roma, porque como eu falei pra vocês, eu ia comprar uma marca diferente pra destacar, né, a compra do projeto dos barbantes que eu tenho dentro de casa. Então, eu comprei duas marcas, tá? Mais uma e a outra eu comprei só quatro novelo, porque não tinha, nessa marca aqui, não tinha a cor que eu queria, que no caso foi vermelho e pede. Então, eu vou mostrar pra vocês tudo bem direitinho. Mas antes, eu quero pedir a você que gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu gostei, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá? Deixa o joinha, gente. O joinha é muito importante, tá? Às vezes eu vejo meus vídeos, tem bastante visualizações, mas não tem joinha, tá? Então, às vezes um vídeo tem cinco mil visualizações, quinhentos, seiscentos joinha, tá? Então, gente, não esquece de deixar o joinha, não custa nada, eu acredito assim, você não vai pagar nada pra você clicar, né, no joinha pra nos ajudar, nos motivar, nos incentivar, porque acho que também, do jeito que a gente vem aqui trazer conteúdo pra motivar vocês, né, incentivar, a gente também precisa ser também incentivado e motivado, tá bom? E o seu joinha é o que faz a gente tá sempre trazendo conteúdo aqui pra vocês, tá bom? Então, meus amores, eu comprei esses cones de barbante com o dinheiro do projeto, eu vou mostrar pra vocês as cores que eu comprei, achei, achei essas cores lindas, tava precisando, as cores que eu uso, né, eu tô sempre procurando comprar as cores que eu uso, tá bom? Então, aqui eu comprei, ó, dois verdes, esse aqui é o verde, ó, eu comprei essa marca aqui, ó, esse aqui é o verde bandeira, eu comprei dois, comprei dois verde limão, então, são todos do número 6 e o conde pequeno, 600 gramas, tá? Comprei dois brancos, deixa eu ver se tá pra vocês irem vendo aí, dois brancos, comprei dois bordôs e comprei dois cru, que foi da mesma marca que essa marca Apolo, e consegui encontrar vermelho, comprei dois vermelhos, porque só tinha dois, gente, dessa marca aqui, essa marca aqui é nova, eu não usei, vai ser a primeira vez que eu vou estar utilizando, então, já peço você aí que já utilizou, já, né, já usou essa marca, deixa aí nos comentários pra mim, é, se é boa ou não, tá? Porque é a primeira vez que eu tô utilizando, vou utilizar, na verdade, é a primeira vez que eu vou usar. Comprei dois vermelhos dessa marca, bandeirantes. Também comprei dois bege, esse daqui tá sem um rótulo, porque minha filha arrancou, rasgou, tá? Então, aqui, meus amores, essa foi minha comprinha, deixa eu mostrar pra vocês, olha, que coisa linda, eu comprei 14 cone, tá? Eu vou explicar pra vocês como é que vai funcionar agora a próxima etapa, aqui, eu já vou tá, é, na quarta etapa. Então, na quarta etapa, é, deixa eu mostrar aqui bem direito, aqui, pra vocês verem direito. Na quarta etapa, eu vou tá utilizando quatro cone, tá? Que nem vocês viram, a terceira, eu peguei três cone. Agora, desse daqui que eu comprei, eu vou pegar quatro cone, tá? Eu ainda vou escolher as cores ainda, eu vou tentar encaixar no meu, na minha encomenda, né? Vou pegar aqui algumas cores, porque tô muito cheia, tá? E aí, eu vou tentar, é, encaixar aqui, é, pegar as cores que dê certo a minha encomenda. Pra me fazer mais rápido, pra vocês verem aí como é que funciona, tá? Então, já tô na penúltima etapa, tá? Quem tá acompanhando aí, os vídeos, tá, todos na playlist, tem aí, projeto na playlist, procure, que você vai achar, tá? Todos os vídeos, de vídeo de compra, de produção, tá bom? Os vlogs, tá tudo, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês, o que eu já consegui estocar, tá? É, aqui, é a compra de hoje. Eu vou tirar quatro, e vou estocar mais dez. E eu já tenho, das etapas anteriores, que foi da primeira e da segunda, eu tenho um estoque bom. Vou mostrar pra, vou mostrar pra vocês. Eu coloquei aqui, pra vocês verem, ó. Então, esses daqui, são das etapas anteriores, ó. Esses três aqui, mais barato, foi da primeira etapa. Da primeira etapa, eu fiz, peguei um cone, fiz um investimento com um cone, fiz as peças, comprei cinco. A segunda etapa, eu peguei desses cinco, eu peguei dois, fiquei com três no estoque. E a segunda etapa, eu me rendeu mais dinheiro, né? E eu consegui comprar dez novelos, ó. Tá? Comprei seis cru, dois preto e dois cenoura, tá? E aí, eu peguei três cru que eu utilizei, né? Essa semana. Peguei três cru e fiquei com sete no estoque, tá? E aí, com mais três que já tinha, da primeira etapa, fiquei com dez. Bom, e aqui eu tenho os quatorze, agora que eu consegui adquirir, tá? E eu vou pegar quatro e vou, é, colocar dez no estoque. Eu vou ficar com vinte no estoque, tá? Tá vendo como já tá crescendo o meu estoque? Por quê? Por quê, gente? Porque eu tô conseguindo comprar, sim. Porque eu tô comprando do pequeno, do pequeno. Tô conseguindo achar com um preço ótimo, né? Quinze reais ainda, tô comprando. Cheguei a comprar de quatorze, cheguei a comprar de dezesseis e agora eu comprei de quinze, tá? E aí, a tendência, eu não sei como é que vai ser daqui até o final da etapa, né? Vamos ver. E eu tô conseguindo acumular aqui um pouco, estocando, né? Um pouco de barbante já, tá? Não tô conseguindo, não tá me sobrando dinheiro. Tô tentando usar o máximo do faturamento das vendas, tá bom? Então, é, agora eu vou fazer a quarta etapa, tá? Eu vou tirar os barbantes daqui, vou pôr na mesa, aí eu vou guardar bem direitinho aqui pra vocês verem. E vou mostrar pra vocês como é que eu vou tá anotando no meu caderno a quarta etapa. Explicar mais um pouquinho pra vocês, tá? Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, né? Já deixa o gostei, não esquece, tá? Agora eu vou guardar aqui e vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer a anotação no caderninho, tá bom? Meus amores, já anotei aqui, ó. Já anotei aqui. Tá? Eu até passei a limpa aqui. É, meu filho tinha mexido no meu caderno rabiscado, eu passei a limpa tudo bem direitinho. Aqui eu já fiz a terceira etapa, peguei três cones, produzi um jogo de cozinha, um jogo de... Um jogo de cozinha e um jogo de banheiro. Que o jogo de cozinha foi 120, o jogo de banheiro, 90. Faturei 210. Então, 210 eu comprei. 14 cones de barbante, que são esses, tá bom? É, que me custou 15 reais cada, tá? Agora eu vou fazer aqui a quarta etapa, tá? A quarta etapa, gente... Eu vou tá pegando... Eu vou tá pegando... Quarta etapa... Eu vou tá pegando quatro cones de barbante, tá? A quarta etapa é quatro cones. Então, aqui eu tenho 14, eu vou pegar quatro, vai ficar 10. Tá? Juntando com os 10 que eu já tenho no meu estoque, eu vou ficar com 20, tá? Então, aqui eu peguei quatro cones, eu já vou pegar quatro cones. Eu não sei as cores ainda, eu vou aqui ainda ver as encomendas, que eu vou encaixar na encomenda, tá? Devido a estar muito cheia, tá? Eu não tô muito produzindo, pronta entrega. Assim, com as cores do projeto. Eu tô tentando encaixar, pra que mais... Pra vocês verem o resultado lá, bem direitinho. Vocês verem as etapas. E aí, vocês fazem no tempo de vocês. Vocês fazem... Eu aconselho vocês fazerem, assim, fora das encomendas, pra que não venha atrapalhar o seu lançamento, né? Mensal. Porque quando a gente faz algo por encomenda, a gente já tem plano pra aquele dinheiro da encomenda, tá? Eu encaixando as minhas... A minha produção do projeto. Então, eu já tenho uma encomenda aqui que eu tô... Vou ver se eu consigo colocar ela na minha... Encaixar o meu projeto na minha encomenda aqui. Pra que eu possa fazer com essas cores que eu tenho. Que eu já comprei as cores, mais ou menos, de acordo com as encomendas, tá? Então, aqui eu vou pegar quatro cones, tá? Quando eu fiz... Eu vou pegar quatro cones. Quando eu produzir aqui as peças com os quatro cones, eu vou especificar aqui, ó. O que eu produzi e os valores, tá bom? Depois, quando eu vender, eu vou somar a conta que eu apurei. Depois que eu somar, eu vou comprar novamente. E assim vai ser uma etapa atrás da outra. E aqui eu já tô na quarta etapa. São cinco etapas, tá? Eu já tô na penúltima. E quando chegar na quinta etapa, que eu fizer todo o processo... Eu venho mostrar pra vocês o resultado, tá? De quantos cones eu tenho. E aí, vai vir muita novidade ainda após a quinta etapa, tá bom? Vai ter mais aprendizado ainda pra vocês. Foi a minha comprinha, tá? Da segunda, da terceira etapa. Agora, eu vou fazer a quarta etapa. Eu vou escolher aqui as cores pra mim fazer a quarta etapa. E vocês vão ver aí em vlog, tá? Que eu vou fazer as peças e vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês estão fazendo. Eu espero que esteja dando certo pra vocês, tá bom? Então, fica todos com Deus. E até os próximos vídeos.